Música Olá galerinha que acompanha o canal Brasil Feliz Bom gente, não estava vindo o carro aqui na frente, vou dar uma olhadinha para vocês, tá certo? É, estamos aqui meu povo, com a nossa irmã Leda, mostra ela aí atrás Ei gente, te amo, beijo Bom gente, estou indo levar ela lá no aeroporto, tá certo? E já está aqui deixando saudades, eu sou um cara chorão, entendeu? Eu também Já começo a sentir vontade de chorar, porque quando a gente se apega a uma pessoa, né? A gente realmente não quer se separar E a nossa irmã Leda foi uma pessoa que veio aqui nos fazer uma visita E realmente vai levando o nosso coração junto Porque é uma pessoa sensacional Eita Simples, humilde Primeira coisa que ela pediu para mim foi disso Edmar Se tiver um paixãozinho para mim dormir no chão, para mim está tudo ok Gostei demais da simplicidade da irmã Leda Mas ele me deu a suíte presidencial da casa dele Oh Jesus Imagina, hein? Olha, eu fiquei cheia de dedo, de tanto carinho, de tanta fofura Que são esse povo daqui E especialmente esse casal abençoado Que ele é Edmar e a minha netinha Rebeca Irmã Leda Os dois últimos vídeos que eu soltei da senhora Indo buscar a senhora no aeroporto E a notícia de como a senhora estava O pessoal deixaram muitos comentários lá O que é que a senhora tem Para mandar para esses seguidores do canal Brasil Feliz Que amaram também a senhora Oh glória Olha, estou dividida entre Serra Talhada e Suíça Eu estou realmente impactada, apaixonada Para mim é uma experiência maravilhosa, especial, exponencial Não tenho nem palavras, tá? Com tanto carinho, tanto amor que eu recebi Com cada carinha tão linda que me abraçou Uma hora eu estava com máscara Outra hora ficava assim Porque era muito carinho Agora ainda vocês do canal Ainda escrevendo mensagem para mim Eu não tenho nem palavras, tá? Minha gente Fico muito agradecida pelas orações Fico muito agradecida por tudo que vocês fazem Pelo nosso canal, não é? Porque somos membro O canal é nosso É verdade O canal não é só do Edmar O canal é nosso Exatamente Então eu fui pessoalmente Então eu fui pessoalmente Foi com prazer Não é para controle nenhum É alegria De encontrar com Lucrece Encontrar com a Su Encontrar com o irmão Fernando Com a pequena Vitória Com a pequena Vitória Não deu mais tempo Para encontrar mais pessoas Dona Cida Dona Cida Que eu queria o Damião Então glórias a Deus por tudo, não é? Porque ele sabe Dos nossos dias de amanhã e tal Eu vou voltar Isso é que é bom Então Filhos da viagem no Corre Corre Porque não tive mais tempo O filho veio de São Paulo Para me ver Lá em Recife Muita gente Veio me encontrar E eu não pude sair Mais rápido Nem pude me demorar mais aqui Porque o bilhete já estava tirado Tá? Com essa data Mas valeu muito Porque é melhor Um minuto com vocês Do que Cem dias longe de vocês Tá? Mas valeu muito Eu amei mesmo demais Olha Muito obrigado Pelas orações Estou bem melhor Graças a Deus Tá? Que Deus abençoe Cada um de vocês Derrame Chuvas de bênçãos Sobre vocês todos Sobre nosso canal Tá? E que eu volte logo Porque já estou com saudade demais Beijo no coração de cada um Tá? Beijo grande Boa meu povo Estamos se aproximando do aeroporto E olha Eu quero mandar nesse momento Um abração Para o nosso amigo Neto Nogueira Um nordestino no Distrito Federal Mandou uma mensagem no WhatsApp aí Pra Para a irmã aqui Da Suíça Dizem que estava orando por ela Estava na torcida Meu amigo Forte abraço Neto Nogueira Brigadão meu amigo Viu? Olha aqui a irmã Aqui ó Beijo Neto Pra você Sua família Deus abençoe você Muito obrigado Pelas suas orações E Pelo amor Carinho Que você E todos Do canal Estão me dando Eu estou sem palavras Eu não tenho mais palavras Eu estou muito feliz E muito agradecida Amém Deus abençoe Olha aí gente Que paisagem bonita Aqui no nosso sertão Olha o lugar abençoado É o nosso sertão Viu? Só que eu vou voltar triste pra casa Porque a irmã Lenda Não vai voltar com a gente Irmã Lenda Brigadão viu? De que? Pelo carinho da senhora Pela humildade E Sempre que quiser voltar Já sabe As portas estão abertas As portas estão escancaradas Não é nem aberta As portas estão escancaradas Amém Viu? Pra receber a senhora de volta Ai meu Deus Olha Eu não tenho palavras Estou toda enrolada Não sei mais nem o que dizer Se choro Se rio Estou meio abestalhada Estou nadando na bênção Não é dizer Nadando na maionese Porque é muita bênção Estou muito feliz mesmo Todos são muito queridos Não tenho Não sei Mais dizer o nome de ninguém Esqueci de tudo Estou no choque total Estou no choque total Choque de amor Ele tem o joinha Para fortalecer o canal Valeu gente Pronto gente Estamos chegando Vamos ver se o Se o azulzão chegou Eu acho que não Chegou ainda não Daqui a pouco ele encosta Ainda bem né irmã Leda Que a gente chegou no horário certo Eita saudade Alô minha gente Olha estou me despedindo Mas se Deus quiser Pretendo voltar em breve Foram momentos assim Inexplicáveis E maravilhosos Então eu vim aqui Vim com meus olhos Comprovei Realmente o serviço Do irmão Arnaldo Do irmão Fernando Todos os detalhes Da casa de Eucrécia Todos os detalhes Da casa de sul E realmente Foram feitos Tudo Cada quarto Cada parte ali Daquela casa Com o nosso carinho Não é E eles também Fizeram com muito carinho E com muito amor As portas De Lucrécia Maravilhosa De sul E tudo Muito lindo Muito bonito Sabe Desejo banheiro da sul Para Lucrécia E foi Divino Tudo que eu vi Não esperava Foi muito mais Do que eu sonhava Amei Amei mesmo Os pedreiros Estão de parabéns Tá O Edmar Nem se fala Não é O Edmar É o administrador Da obra Mas realmente Foi mais Do que eu esperava Maravilhoso Mesmo Tá linda A casa da Lucrécia Tá linda A casa do sul E eles Trabalham Muito bonito Muito direitinho Fiquei um pouquinho Assim Porque não deu tempo Botar a cerâmica Eu queria ver a cerâmica Já no chão Mas eu vi A cerâmica De perto E vai ficar Muito bonita A casa de Lucrécia E a casa de sul Amei Sabe Cada abraço Que eu recebia Eu ficava assim No céu Ficava assim Para morrer De tanta felicidade Porque era choro Era abraço Olha Eu nunca vi Uma gente Tão linda Tão maravilhosa Tão especial Por sair De sim Abraçar O irmão Arnaldo Eu quero Deixar aqui Um grande Abraço Para ele Meus agradecimentos Irmão Arnaldo Por tudo Que o senhor Fez Pelas suas mãos Tão habilidosas Tão maravilhoso O seu trabalho Eu quero Agradecer Irmão Fernando Eu quero Agradecer Irmão Ula Eu quero Agradecer A todos Até aquelas Equipes Que chegaram De São Paulo E deram Também O seu toque Muito lindo Tá gente Mas eu quero Pedir uma coisa Para vocês A gente não vai Ainda cruzar Os braços Com a casa De Lucrece Porque está Faltando Um pouquinho Para a reta final Mas a gente Tem que dar Conta dessa Eletricidade Tem que dar Conta do banheiro Dela Tem que dar Conta de alguns Pequenos detalhes Gente Não fiquem Cansados Vamos até o fim Não é Já que a gente Começou Vamos completar A obra Que Deus Colocou Na nossa Mãe Tá certo Conto com vocês Amo vocês De paixão De coração Beijo Dona Leda Eu queria que a senhora Mandaça um abraço Também Para O irmão Tico Que ele Colocou lá As caixas Das portas De madeira Que a senhora Colocou Não fez Oi Meu Deus Oi Irmão Tico Desculpa É gente Demais É minha cabeça Sem dormir Dormindo pouco Pelo fato De viagem Tudo De avião Me desculpe Não é Desculpa Não é Realmente Cansaço Mas eu quero Te dar Um grande Abraço Tá Querer te dar De perto Sou muito Grata Senhor Ficaram Maravilhosas As caixas Das portas Tá Só falta Mesmo A do banheiro Porque temos Que colocar A laje Do banheiro Também Esse detalhe A mais Que a gente Tem que Que Precisa A gente Tem não Nós precisamos De ajuda Colaboração De todos Para colocar Essa laje E eu quero contar Com o Senhor E com todos Tá Muito agradecida Mesmo A Lucrécia Está nas nuvens De felicidade A Su Também São todos Príncipes E princesas Do Senhor Que eu abracei E meu abraço Para o Senhor Muito obrigado Deus abençoe Amém Eu fui também Na casa da Vitória Tá Uma princesa Muito linda A mãe da Vitória Me abraçou chorando Aquela mulher Me comoveu Todos me comoveram Sabe Que não é Não são assim As lágrimas Que eu mesmo Não consegui chorar Porque o choque É tão grande Para mim Que as pessoas Querem chorar E não conseguem Mas são As famílias O abraço da Vitória O abraço De todos Sabe Aquela pequena Que a gente deseja Vê-la logo Andando Caminhando Saltando Então Vamos também Colaborar E a nossa colaboração Maior É em oração Vamos orar Pela Vitória Vamos orar Por todos Não é? Orar por ela Para que dê tudo ok O benefício Benefício Tudo desejo Tudo de bom Vitorinha Você é muito linda Você é uma princesa Do Senhor Você é uma cantora Para louvar O Senhor Direto Essa prova Não é para te matar Essa prova É para te levantar E para que todos Vejam na tua vida A glória do Senhor Amém Beijo Titia te ama É Olha aí meu povo Chegando novamente É Há três dias Três dias a gente estava aqui Aguardando a nossa irmã Leida E hoje Nós estamos aqui É Se despedindo dela É Realmente não é um momento muito bom Porque a gente gostaria de ficar Mais tempo com ela Pessoa especial Maravilhosa Só tenho a agradecer a Deus Por essas pessoas maravilhosas Que a gente tem colocado No nosso caminho Amém Amém. 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 Amém.